Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou ensinar um pudim que não vai ovo e nem vai no forno, certo? É super fácil gente, olha só, vocês vão precisar de 400 gramas de açúcar, 200 ml de água, isso aqui é para calda, certo pessoal? Aí no liquidificador vocês vão colocar 600 ml de água, tá certo? Eu coloquei aqui, 6 colheres de leite em pó, uma caixinha de leite condensado, uma caixa de creme de leite e duas gelatinas sem sabor, tá certo? E aqui tem 10 colheres de água, essa água é para dissolver a gelatina, tá certo pessoal? Então o pudim eu vou colocar nessa vasilhinha aqui, tá certo? Nessa forminha aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar com o caramelo. Agora aqui na panela eu vou colocar o açúcar para ele poder derreter, aí quando ele derreter todinho, aí eu vou e acrescento os 200 ml de água, tá certo? Enquanto o açúcar está derretendo aqui, eu vou fazer a... vou colocar os outros ingredientes no liquidificador, então vamos lá. No liquidificador vai colocar 600 ml de água, tá certo? Pode colocar tudinho, gente, tudo para bater junto. O leite em pó, que são 6 colheres de leite em pó, e agora colocar aqui o leite condensado. Eu peguei essa caixinha pequenininha, para não ficar muito doce. Tá certo? Deixa eu colocar assim. Vou colocar aqui o leite condensado. O creme de leite. O leite. Agora fiz na água, só colocar a gelatina para dissolver. Olha só como que ela fica, certo? Aí agora é só colocar no liquidificador e bater tudo. A mistura do liquidificador já está batido, aí eu venho aqui no açúcar para mexer completamente, porque não pode deixar queimado, certo? Ó, o açúcar já está derretido, então eu vou acrescentar os 200 ml de água. Olha só como ele fica, viu? Ele fica pedrado, mas é assim mesmo, gente, porque ele vai derreter completamente, novamente, certo? É desse jeito mesmo aqui que fica, aí quando ele derreter completamente, aí vai ficar a calda, tá certo? Olha só, a calda já está pronta. Agora eu vou ter que deixar esfriar para poder colocar na forma, tá certo? Para poder formar o pudim. Agora a calda já está fria, aí eu vou colocar na forma, para poder colocar o pudim. Gente, eu vou dar uma sugestão aqui para vocês. Para ver se copinho descartável, normal, você pega, coloca também, vou colocar um pouquinho aqui. Para colocar o, a mistura, né? Para vocês, vocês podem até vender também, de acordo com o local, né? Onde vocês moram, que é um lugar mais barato, o outro é mais caro, varinha, né? Olha só, agora a mistura, já coloca assim, ó. Super fácil, gente. Vale a pena vocês fazerem. Eu vou colocar aqui também, esse copinho aqui é de 200 ml. Colocar do mesmo jeitinho. Aí, gente, só colocar na geladeira. E deixa por umas três horas, mais ou menos, já está pronto. Não vai no congelador, é embaixo mesmo, certo, pessoal? Fica uma delícia, gente. Que tem pessoas que não comem ovo, né? Então, essa sobremesa aqui, ela é super fácil, super fácil e deliciosa. Tá certo? Aí, eu já vou colocar na geladeira. Aí, depois de três horas, vai estar pronto. Olha só, gente, o pudim já está pronto. Agora, eu vou virar ele. Vamos lá. Uau! Olha só, pessoal. Viu só? Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você gostou dessa receitinha, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal. Eu apaixonei. E aí, gente. E aí, gente.